A gestão de projetos, realmente, ela causa isso na gente, né? Ela nos torna mais disciplinados, mais organizados, ela nos torna mais planejadores. Então, eu faço isso constantemente. Eu já me vi viajando para Miami com a família, parei no aeroporto de Manaus, a gente fez uma conexão lá de quatro horas em Manaus, e lá eu sentei com a família, na época, os meus filhos hoje, isso faz uns 12 anos, né? Os meus filhos junto comigo, a gente foi, e a esposa, a gente foi planejar um projeto que era a nossa viagem para Miami e para Orlando, né? Então, o gerenciamento de projetos, a partir do momento que você vê os benefícios do gerenciamento de projetos ao utilizar ou empregar profissionalmente, não tem como você não procurar encaixá-lo na sua vida pessoal, uma vez que ele traz benefícios, né? Inclusive, o gerenciamento de projetos, ele nos permite expandir profissionalmente. Então, muitas vezes, você começa a atuar com gerenciamento de projetos, daqui a pouco você está com planejamento estratégico, você está com processos, inovação, gestão por resultados, porque todas essas iniciativas, elas precisam de organização. E à medida em que você aprende uma forma de organizar e de acompanhar a execução desse trabalho, você vai se tornando, vai se sentindo apto a buscar novos desafios, né? E abranger mais áreas, atacar mais áreas, digamos assim. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.